Yuna, conhecida por seu trabalho no cenário do K-pop, revelou detalhes chocantes sobre as práticas dietéticas extremas a que se submeteu para manter seu peso drasticamente baixo. Em um depoimento revelador no talk show Season B, Yuna compartilhou como a exigência de parecer fisicamente ideal teve um preço alto em sua saúde. Desde sua estreia aos 15 anos como membro do grupo Wonder Girls, Yuna enfrentou a pressão de se conformar a um ideal de imagem quase inatingível. Naquela época, eu sobrevivia com um único pedaço de kimbap, sushi coreano, enquanto realizava todas as atividades programadas. E isso me destruiu. Aos 26 anos, eu não estava muito saudável, relembrou. O relato de Yuna é um alerta sobre os padrões de beleza e reais impostos não apenas aos artistas do K-pop, mas a muitos jovens em todo o mundo. Sua coragem em compartilhar sua experiência ajuda a abrir os olhos para os perigos das dietas extremas e das expectativas inatingíveis de aparência.